So are you ready for the best? Said are you ready for the best? Let's go! Animes online full.com Aqui, só tem anime bom Fala aí jovens Episódio 112 de Dragon Ball Super Foi um episódio que foi o momento Do Kiabi aparecer e mostrar que ele é um Sayajin, ele começou apanhando Feio pra essa gordinha aí que vocês Estão vendo, que ela infla nela Faz um montão de coisa, é uma bola gigante Essa gordinha que só come espinafre Essa gordinha aí Ele quase foi eliminado por ela Mas aconteceu que Vegeta o salvou Vegeta deu umas porradas nele Pra ele aprender a lição E ele mostrar que ele é um verdadeiro Sayajin E ele meteu a porrada na gordinha Mandou a gordinha se ferrar Ela foi embora Foi eliminada Ele venceu a gordinha, tá bom, tá tudo tranquilo Tudo suave, mas o que aparece Depois pra ferrar com tudo Aparece o Freeza na frente dele Ele já tá ferrado Quase apanhou, quase foi eliminado pela gordinha Todo ferrado E Freeza né, não quer poupar Freeza veio acabar com a festinha dele E Freeza sacaneia ele Já começa sacaneando Botando ele pra beijar o chão Depois o Freeza vai com a forma gold E acaba com ele de vez Eliminando o coitado do Kiabe Que não teve nem chance De provar um pedaço do bolo Foi eliminado Mas ele pelo menos mitou com a gordinha né cara Eliminou sua gordinha safada Que come espinafre E é isso aí galera É isso aí Veja o vídeo anterior Clica nessa imagem pra ver Se inscreve no canal Sabe por quê? Porque não custa nada Nem um real Até o próximo vídeo E tchau Se você gostou Então se inscreve no canal Clica no sino pra ser visado é bem legal Mas se não puder Não siga nas redes sociais Facebook, Whatsapp E Google+,